Programa Forma com Fabinho Said. Oferecimento. Capacitec, sistema fotovoltaico, produza sua própria energia. E Lemonde Copema, o que há de melhor no mundo, no seu mundo. É isso aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Programa Forma, aqui pela TV Tati. E hoje você vai ver um sistema fotovoltaico com a Capacitec Energia Solar. Vai ver também as obras aceleradas do Lemonde Copema, na Avenida Vladimir Meirelles Ferreira. Tem tudo sobre a Red Week, da Cialuz e Luminato Design. E para fechar o programa com chave de ouro, nós apresentamos a nova diretoria, aliás a posse da nova diretoria da EARP, Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto. Este é o seu Programa Forma, que já começou. É isso aí pessoal, está no ar a partir de agora aqui no Programa Forma, o nosso quadro da Capacitec Energia Solar. E hoje nós estamos aqui na cidade de Jardinópolis, bem próximo a Ribeirão Preto. Nós estamos aqui na Hernandes Frutas Selecionadas, que é uma empresa que distribui vários tipos de frutas. O Rafael vai contar isso para a gente também. E ele executou no início do ano, aqui pela Capacitec Energia Solar, o sistema fotovoltaico. Foram instalados aqui no telhado, de todo o galpão aqui, foram instaladas 116 placas, quase 120 placas aqui, para gerar a sua própria energia. Então a partir de agora o Rafael não tem mais conta de energia elétrica, já que ele produz sua própria energia. Essa energia produzida aqui durante todo o dia com a luz solar, ela vai ser armazenada, ela passa pelos conversores e vai para a rede. E aí você é compensado pela distribuidora, no caso a CPFL aqui, eliminando sua conta de energia. Então conta tudo isso para a gente, como foi que aconteceu tudo isso, essa parceria também e o atendimento da Capacitec. Então, até o momento, em outubro, ano passado, eu não conhecia muito bem essa parte de fotovoltaico. Uma representante da Capacitec veio até mim, me apresentando, informando de tudo, e eu criei interesse nisso. E de lá para cá, o atendimento deles, parte de financiamento, parte de instalação, do que era necessário, documentação, foi tudo feito por eles. Não precisei ir atrás de quase nada, praticamente. É a parte de homologação também, documentação na companhia distribuidora de energia? Positivo. Eles que tomaram conta de tudo para mim. E o processo foi muito rápido, que deu início esse ano, esse ano, começo do ano. e de lá para cá, de janeiro para cá, como você falou, já começou a produzir e já zerou minha conta, já. Bom, daqui a pouquinho a gente vai até mostrar como funciona tudo isso lá no conversor, como que você vê a produção de cada placa, né, Rafael? E aqui você fez um financiamento, né? Então tem um financiamento, é uma taxa até muito mais especial, que é o financiamento rural, e você paga esse financiamento anual, né? Então já está se pagando essa conta, você não tem mais a conta de energia, só tem essa conta do financiamento, né? E esse financiamento vai ser pago em mais ou menos cinco anos, você vai ficar mais de 20 anos sem pagar nada, nem financiamento e nem energia elétrica. Positivo. O financiamento que foi feito, foi feito em cinco anos, uma parcela por ano, e sendo que quando deu início, foi zerada a minha conta, que o que eu venho fazendo? O dinheiro que eu usava para pagar a conta, eu venho guardando para chegar no vencimento dessa parcela, eu ter o dinheiro em mãos para quitar. Então eu não estou, bem dizendo, não estou desembolsando nada. E esse dinheiro que você vai economizar, e é muito dinheiro nesse período todo, em mais de 20 anos, você usa para fazer outros investimentos na empresa? Positivo. Me sobra dinheiro para, por exemplo, fazer uma melhora dos meus equipamentos, máquinas, troca de frota, tudo isso em geral. E aqui você distribui vários tipos de frutas, para supermercados, para o SEASA também, no momento, qual fruta estão sendo encaixotadas aí? No momento está sendo encaixotada a Laranja Bahia, agora há pouco foi a Tangerina Pocan, e vem mais, tem Laranja Pira Rio, tem Laranja Lima, Morgote, muita coisa. Rafael, vamos até o conversor, instalado pela Capacitec, para mostrar como você vê a produção, como o que está sendo realmente produzido, aqui com as placas de energia fotovoltaica. Vamos para lá? Vamos lá. Rafael, agora nós estamos aqui na empresa, onde está instalado o inversor, que é a energia gerada nas 116 placas, aqui do telhado, vem para cá, passa por aqui, e aqui você acompanha tudo isso, pelo aplicativo, instalado pela Capacitec, aqui no seu celular, e também a Capacitec, também monitora lá na sede dela. Positivo, por aqui eu faço o monitoramento, das placas, da geração de energia, é dado por placa aqui, e caso dê algum problema em alguma placa, ou algum outro problema, é apresentado aqui no aplicativo, e esse monitoramento é feito também pela Capacitec, caso a gente libere, se a gente não liberar, eles não fazem, mas eu prefiro pela confiança, e se apresentar algum problema aqui, eles vão ver lá, eles vão me procurar, para dar essa assistência, e estar reparando o sistema. Então é muito fácil o acompanhamento, da geração de energia, você conectou aqui, um cabo USB, no aparelho aqui, no conversor, mas no caso também, pode ser via Wi-Fi, via Bluetooth, também, esse acompanhamento, né Rafael, então é muito fácil, é você ver por placa aqui, o que está sendo gerado mesmo, tanto por hora, por dia, mensal, e anual, então você tem, esse acompanhamento completo, da geração, da sua própria energia elétrica, muito obrigado, aqui o programa Forma, acompanhando aqui na Hernandes, frutas selecionadas, em Jardinópolis, a execução, de mais um projeto, de energia fotovoltaica, da Capacitec Energia Solar, muito obrigado, parabéns, né, pela belíssima economia também, que está sendo gerada, aqui na sua empresa. Eu que agradeço, obrigadão. E agora, o converso com o Valdir Barbosa, que é consultor, em energia fotovoltaica, da Capacitec Energia, acompanhando hoje, o programa Forma, aqui na cidade de Jardinópolis, apresentando mais um projeto, executado pela Capacitec, de sistema fotovoltaico, aqui na Hernandes, frutas selecionadas. Seu Valdir, Capacitec Energia, há mais de 20 anos no mercado, conhecida aí, em todo o Brasil, fornecendo bancos capacitores, de média e alta tensão, e muito mais. É, a Capacitec já atua no mercado, há mais de 20 anos, e ela é uma assistência técnica, da WEG, e também agora, nós somos integradores, também, da parte fotovoltaica. e trabalhamos aí, em todos os segmentos, na residência, na indústria, nas propriedades rurais, e estamos aí, à disposição dos clientes, para atender, no que melhor for possível. É isso aí, porque a Capacitec, vai até você, ela faz um cálculo, do seu consumo, de energia elétrica, e apresenta, e apresenta as melhores soluções, para você, realmente, economizar energia. É, isso é, é a nossa bandeira, e o principal, é, objetivo do cliente aí, é ele, antes de ele, contratar essa operação, ele certificar, que a empresa, ela possui, arservo tecnológico, e que essa empresa, possui capacidade, para prestar, esse tipo de serviço, e hoje, nós somos, integrador da WEG, e trabalhamos, em altíssima qualidade, e total satisfação, para os clientes. É, essa é a Capacitec, revendedora, autorizada WEG, com as melhores soluções, para você, realmente, economizar, energia, e não ter mais conta, para o resto da vida, falando, do seu sistema, fotovoltaico, de energia fotovoltaica. Muito obrigado, seu Waldir, mais uma vez, aqui em Jardinópolis, hoje, apresentando, mais um projeto, da Capacitec Energia. Nós é que agradecemos, e colocamos a Capacitec, à disposição de todos, e estamos disponíveis, para atender o cliente, no horário, que for o melhor para ele. Estamos disponíveis, 24 horas por dia, todos os dias por semana. É isso aí, visite a Capacitec, na rua, Regina Binca 1, 266, ali na rodovia Anhanguera, quilômetro 314, visite o site também, capacitec.com.br. Até a próxima, e Capacitec Energia, produza, sua própria energia. Energia fotovoltaica, energia inteligente, é com a Capacitec. Reduza seus gastos, produzindo sua própria energia elétrica, investindo em energia limpa e renovável, com o sistema fotovoltaico, através da luz solar. ligue 16-3996-5000, e agende uma visita sem compromisso, ou acesse capacitec.com.br. Capacitec Energia, 16-3996-5000, tecnologia gerando economia. É isso aí, pessoal, o programa Forma está mais uma vez, aqui na Cialuz, Iluminato Design, na Avenida Presidente Vargas, 407. Hoje, a gente vem com uma grande novidade, aliás, repetindo a dose do sucesso, que é a Red Week Cialuz Iluminato Design. É isso mesmo, vem aí de 22 a 27 de abril, mais uma Red Week, toda a loja, todos os produtos, com 50% de desconto, durante uma semana. Isso mesmo, metade do preço, né, Lubiane? Isso mesmo, Fabinho. Devido ao grande sucesso, que foi essa promoção no ano passado, esse ano nós estamos repetindo a dose, para você, que está esperando aquele momento, de renovar a decoração, da sua casa, a iluminação, até mesmo esperando a oportunidade, de ter um bom negócio, fazer um bom negócio, ter um bom desconto, chegou o momento. Essa semana da Red Week, de 22 a 27 de abril, aqui na Cialuz. E não são somente os itens de iluminação, também objetos de decoração, murano e muito mais. Exatamente, nós vamos ter aqui na promoção, murano a partir de 100 reais. Toda a parte de decoração, estamos com mobiliário também, tudo, não só os lustres, o showroom, mas todas as peças, que estão no showroom da loja, vão entrar nessa promoção, de 50% de desconto, gente, não dá para perder. É isso aí, toda a loja, metade do preço. Nós temos alguns exemplos, para apresentar, para o pessoal de casa, que a gente roda, a partir de agora. Esse pendente de cristal, é uma peça maravilhosa. O cristal dele, tem esse fruta-cor, é uma peça com cristal K9, viu Fabinho? Ela está saindo na promoção, de 444, por 222. Metade do preço, gente, não dá para perder. É uma peça que você pode usar, em vários ambientes, com certeza vai fazer a diferença, aí na iluminação da sua casa. O pendente cisne, sem dúvida, foi o nosso maior item de venda, na promoção do ano passado, gente. Eu tenho aqui, para vocês terem uma noção, essa peça, com 40 centímetros de diâmetro, de 1080, ela está saindo por 540 reais. 540 reais, Fabinho, um lustre desse. É uma peça que você pode usar, em quarto, sala, cozinha, hall, não tem, limites para essa peça, né? Ela é uma peça, super versátil. E também tem, depois, ela com 50 centímetros de diâmetro, de 1960 por 980 reais, Fabinho. Sem dúvida, está imperdível, gente. Vocês não podem perder, de 22 a 27 de abril, aqui na Cialuz, hein? E agora, aqui no piso superior da Cialuz, nós encontramos um lançamento, que é um lustre de bolas, preto e dourado, Fiat. É, é uma peça, né, que ela veio da Expo Lux, é um lançamento da Chandelier, né, uma peça que, ela estava sendo muito pedida, né, pelos nossos clientes, então nós decidimos importar essa peça também, para poder oferecer, e ela está saindo na promoção de 2,634 por 1.317, Fabinho. Uma peça super contemporânea, com certeza, para aquele cliente que quer algo diferente, algo inusitado, uma coisa fora do padrão, né, o Fiat, com certeza, vai atender, né, essa, esse pedido aí desse cliente. E a Cialuz Iluminato Design também apresenta toda a sofisticação que os cristais Murano oferecem. Exatamente, Fabinho, nós temos aqui, por exemplo, esse vaso de Murano, na cor marrom, 60 centímetros de diâmetro, de 2.362 por 1.181, gente, é Murano mesmo, de verdade, viu, nós temos aqui também os vasinhos, que vão sair de 300 por 150, vasinhos aqui a partir de 100 reais, todos de Murano, com certeza, para dar aquele último toque, né, aquele toque final, que todo mundo espera, sempre um pouquinho mais para fazer em casa, agora vai dar certo você ter esse charme aí na sua casa, aqui na Cialuz pela Red Week. É isso aí, o cristal Murano oferece isso, aquele detalhe exclusivo na sua decoração. É isso aí, Lubiane, muito obrigado, recebendo o programa Forma aqui na Cialuz Iluminato Design, apresentamos alguns exemplos da Red Week de 22 a 27 de abril, uma semana inteira, com toda a loja, metade do preço, 50% de desconto, então não perca tempo, e venha aproveitar a Red Week Cialuz Iluminato Design. Exatamente, gente, não percam, o showroom está lindo, todo especialmente preparado para você, cliente, para você que já nos prestigia, alguns clientes sempre deixam depois para comprar o decorativo, chegou a hora, Fabinho, é a semana mais esperada do mês de abril, sem dúvida, está mais esperada que a Pásco essa semana, viu, você não pode perder, a gente está aqui esperando você. É isso aí, visite o site também, cialuz.com.br, e visite um dos maiores showrooms de iluminação do interior paulista, que é a Cialuz Iluminato Design, Presidente Vargas 407, em Ribeirão Preto, vem aproveitar a Red Week Cialuz de 22 a 27 de abril. É isso aí pessoal, está no ar a partir de agora, aqui no Programa Forma, o nosso quadro da Copema, e hoje nós estamos aqui nas obras, aliás, obras aceleradíssimas, do Le Monde. Marisa, conta para a gente então, sobre esse case, realmente de muito sucesso, aliás, nas últimas unidades, mesmo aqui do Le Monde. Falar do Le Monde é prazeroso, porque o case de sucesso, não sou eu, consultora imobiliária da Copema, que falo, ele é realmente um comentário da cidade. Nós tivemos há pouco tempo até num evento, que foi um case apresentado. Ele está do lado de um parque, onde você contempla toda a vegetação, todo o paisagismo do parque, da sua varanda, do seu apartamento. O estúdio 47 metros quadrados, ele não tem varanda, ele tem melhor que isso, ele é o Sky View. Ele tem aberturas de 2 metros e 40 de altura, para contemplar toda a beleza do Parque Raia. A gente tem ainda infraestrutura de automação, a gente conta também com triturador de resíduos de alimento, isso é realmente uma exclusividade aqui. A gente tem uma infraestrutura que será entregue, previamente instalada, ar-condicionado, chuveiro, são detalhes que agregam um projeto primoroso como o Le Monde. Nós estamos aqui no decorado Le Monde Estúdio, de 47 metros quadrados. 47 metros quadrados de área útil, sendo ele com pé direito de 3 metros e 24, de piso a piso, o que proporciona para a gente essa amplitude. Todas as pessoas que entram aqui pela primeira vez, indagam, realmente tem 47 metros quadrados esse decorado? Realmente tem, vale a pena conhecer. O sucesso do Le Monde Parque foi um estudo que a consultora Copema realizou e viu a necessidade de criar um produto diferenciado para essa região da Avenida Vladimir Merez, do Parque Raia, uma região muito valorizada de Ribeirão Preto. E as famílias, com a mudança dos hábitos de famílias, mais compacto, e sentiu a necessidade de criar um produto, um apartamento compacto, com qualidade e sofisticação, diferenciado dos demais produtos que nós temos em Ribeirão Preto. Então, esse é o grande sucesso do Le Monde Parque. Estou aqui hoje para falar do Plácio Vendôme para o pessoal, empreendimento maravilhoso da Copema, localização também excelente, no alto da Fiuza, e um empreendimento que conta com algumas características diferentes também em relação aos demais. Um apartamento com 200 metros quadrados de área privativa, uma varanda gourmet generosa, bem ampla, espaçosa, que integra copa e cozinha, que é um diferencial também do empreendimento. Os elevadores também do empreendimento, elevadores privativos, e também na área de lazer, com outro item também, que é muito legal, interessante, que é a piscina coberta e aquecida com raia semiolímpica 25 metros. É um empreendimento muito bacana, que vale a pena conferir. E quem conta para a gente sobre a entrega do Domane Botanique, que está muito próxima, é a construtora imobiliária Copema Regiane Castro. O Domane está localizado em frente ao Colégio Itamaraty, a poucos metros da Vila de Mimereles. São apartamentos de dois e três dormitórios, inclusive a gente já está praticamente com 100% vendido. São duas vagas de garagem, a área de lazer é espetacular, que a Copema já entrega toda equipada e decorada, além da praça privativa, e mais a praça pública que a gente vai entregar para o bairro. Nós estamos aqui no local das obras do Le Monde, onde será erguido o novo cartão postal de Ribeirão Preto. Exatamente, Fabinho. Estamos aqui num ponto privilegiado de Ribeirão Preto, na Avenida Vladimir, super sofisticada, luxuosa, enfim. As obras do Le Monde estão super rápidas, dentro do cronograma esperado. Há um ano atrás a gente lançou, e quem passa aqui, olha, vê o tamanho que ele está hoje, se surpreende realmente. Passe aqui para conhecer quem puder. É isso aí, tem o decorado aqui no local, é só agendar seu horário com os consultores imobiliários Copema, também bem próximo daqui, e próximo da entrega é o Domane. Exatamente, Domane Botanique, apartamentos de 80 e 100 metros quadrados, a gente entrega agora em maio, previsão, e mais um prédio super bem recebido pelo povo de Ribeirão Preto, e só elogiado, sabe? É uma entrega com praticamente 100% das unidades vendidas, e que todo mundo vai estar super contente ao receber. Você vai estar convidado para aparecer lá no dia da entrega. Convite aceito, em breve matéria completa sobre a entrega do Domane, e para conhecer o portfólio completo de empreendimentos Copema, acesse o site copema.com.br, ou visite os dois locais de vendas, realmente o estande de vendas da Avenida João Fius, o endereço está aqui na tela, e também o endereço está na tela do estande de vendas Les Alpes da Copema, né Augusto? Estamos esperando. E até a próxima, pessoal, porque viver no Copema muda tudo. Viver no Copema muda tudo. Muda sua forma de viver. Muda o seu ângulo de olhar. Muda sua forma de agir. Muda porque pensamos em cada detalhe, de cada necessidade, para cada personalidade. Muda porque buscamos satisfação, inteligência e valorização em cada projeto. Muda porque a mudança faz bem. Mude para um Copema, é claro. Acesse o seu copema.com.br. Hoje eu quero aquela brusqueta de peperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Ah, eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou. E já está pensando na sobremesa. O Moose Cake da Itatiaia agora é My Moose Cake. O Moose Cake que você sempre amou, com tudo o que você sempre pediu. E o programa Forma já está de volta para apresentar tudo sobre a posse da nova diretoria da EARP, Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto. Olha só. É isso aí, pessoal. E agora o programa Forma está na sede da EARP, Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto, onde acontece hoje a posse da nova diretoria, que estará à frente dessa entidade tão importante para toda a nossa região durante os próximos dois anos. Converso com o atual presidente, Carlos Alencastre, que deixa o cargo hoje, passa o bastão. Né, Carlos? Belíssimo trabalho que você fez à frente dessa entidade da EARP. Eu acompanhei praticamente tudo que você fez à frente dela. Você que ficou durante dois mandatos. Você ficou quatro anos à frente da EARP. Parabéns, belíssima gestão. E hoje passando o bastão, né? Obrigado, Fábio. Olha, é hoje passando o bastão para o Júlio, que é um excelente profissional, que nos acompanha há muito tempo aqui na EARP. Estou muito feliz por estar completando esse ciclo de quatro anos à frente da EARP. Foi um trabalho árduo. Entrei muito assustado no começo. Aos poucos a gente vai nos habituando assim com todos os procedimentos, conhecendo melhor a entidade. E procuramos fazer aquilo que era o nosso papel. Melhorar o nosso relacionamento com o nosso associado. Melhorar as relações junto ao poder público municipal. Contribuindo com a cidade. Nas discussões das questões importantes. Questões ambientais. Questão de pavimentação. Iluminação. Enfim, tudo aquilo que diz respeito à melhor qualidade de vida aos nossos munícipes. Também contribuindo com a aprovação e com agora a região metropolitana de Ribeirão Preto, que envolve 34 municípios. As discussões preliminares foram realizadas aqui. As audiências públicas. E todas as reuniões também estão sendo realizadas aqui. Júlio, parabéns. Novo presidente pelos próximos dois anos da EARP. Obrigado, Fabinho. Agora nós temos bastante trabalho pela frente. Eu estou com o pessoal que já vem conosco aí todos esses anos, já com experiência. E para mim é uma honra estar assumindo hoje a presidência de uma associação que está fazendo 71 anos, que tem toda essa importância na cidade e na região. Nós queremos inovar no andamento da associação, trazendo mais jovens para participar, o jovem profissional. E com isso nós estamos querendo implantar o banco de talentos para aquelas pessoas que estão procurando emprego. Nós também vamos aumentar o número de convênios, como o convênio de odontologia, que nós temos o convênio de saúde, mas não o de odontologia. Então, é outra coisa. Agora nós estamos com o movimento Agtech, que é como se fosse uma startup de incubadoras. E a gente fala assim, até que é uma EARP 4.0, né? Porque hoje nós temos um portal, nós temos o Facebook, temos o Instagram. Então, a ideia é sempre fazer atividades para aumentar o network entre os profissionais e criar oportunidades de trabalho, de interação, além das atividades sociais e culturais, que também é aberto a toda a população de Ribeirão Preto. Fabinho, o Júlio e eu e a nossa equipe, nós somos uma equipe de ponta, e agora vamos juntar com todos os associados aqui da nossa associação e tentar fazer um trabalho melhor que o Carlos fez. Que é difícil, mas nós vamos tentar. Mas a gente está bem animado. A EARP não é somente uma entidade importante para Ribeirão Preto, ela é uma entidade que tem uma expressão regional. Então, nós não podemos deixar de prestigiar aqui a nova diretoria, o Conselho e estar próximo, cada vez mais, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, dialogando com as entidades de todo o Estado. Grande satisfação estar presente aqui com vocês. nesse ato, representando o nosso presidente do CREA São Paulo, o Vinícius Marquesi, porque hoje ele está fazendo a abertura do primeiro congresso nosso aqui da região, lá em Aracatuba. E aqui em Ribeirão Preto também será uma das sedes também do evento, que será agora em maio. E o CREA sempre junto com as associações, participando cada vez mais, fortalecendo o profissional. É uma honra, né? É uma responsabilidade imensa resgatar um pouco a arquitetura aqui, né? Uma associação sólida, com 70 anos, a maior associação do Brasil, e isso me surpreendeu, né? Estava desatualizado. Agora, um dos focos é reunir a nossa classe de arquitetura, os nossos estudantes, as nossas universidades, né? Para criar um polo diversificado, essa é a ideia, né? Com áreas independentes de urbanismo, ambientais, então, um pouquinho disso, é o nosso desenho futuro. Esperamos conseguir. Silvia, vamos convidar também o pessoal de casa para acessarem o portal aearp.org.br e também lá o pessoal encontra todas as informações e tudo o que acontece na Aearp durante todo o ano. Muito obrigado e até a próxima. É isso aí, pessoal, e assim nós terminamos mais um Programa Forma aqui pela TV Tati. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência para rever todas as nossas matérias. Acesse agora mesmo nosso site programaforma.tv ou baixe gratuitamente o nosso aplicativo disponível nos sistemas iOS ou Android. Lá você pode ver vídeos, fotos e muito mais. Também faça parte das nossas mídias sociais. Até o nosso próximo Programa Forma. Até lá! Música 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 Programa Forma com Fabinho Said Oferecimento Capacitec Sistema Fotovoltaico Produza sua própria energia E Lemonde Copema O que há de melhor no mundo no seu mundo Música